DJ Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Oh piróia, tu sabe que horas são? Oh piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piro tá tipo sino, fazendo din 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 don Meu piro tá tipo sino, fazendo din 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 don Din don, din don, vou combater o xerecão Din don, din don, vou combater o xerecão Din don, din don, vou combater o xerecão Din don, vou combater o xerecão O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí, já tá pra chegar O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí, já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Por que tu perdeu as contadas que botei pra mamar? Dizê, 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 dizê Patrick Muniz, o mestre do Mandelão Ah, piróia, tu sabe que horas são? Ah, piróia, tu sabe que horas são? Já tá na hora de eu comer teu xerecão Já tá na hora de eu comer teu xerecão Meu piro tá tipo sino, fazendo din 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 don Meu piro tá tipo sino, fazendo din 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 don Din din, din don, foco bateu xerecão O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí, já tá pra chegar O tempo passa rápido, não sei como explicar Final do ano tá aí, já tá pra chegar Já até perdi as contadas que botei pra mamar Quem perdeu as contadas que botei pra mamar A CIDADE NO BRASIL